Santo António Padroeiro Quando alguma se quebrava e Santo António fuliam Fogueiras e manjerigos, alcaxofras e balão Cantigas e bailarigos, gravos lindos perfumados Vistoso fogo a queimar, festejos bem animados Os do Santo Popular, Santo António de Lisboa Na sua marcha quero ir, a sina que fui tirar Dá-me vontade de rir Santo António pregador, santinho tão ganhofeiro Além de dar alegria, também pode dar dinheiro Santo António fuliam, fogueiras e manjerigos Alcaxofras e balão Cantigas e bailarigos, gravos lindos perfumados Vistoso fogo a queimar, festejos bem animados Os do Santo Popular, os do Santo Popular Vem meu amor, vem comigo bailar A festa na Madragoa, faz ver que somos um pai Aos rapazes de Lisboa, Farina vem para a roda rodar Ao som das lindas cantidas, nunca pares de bailar Mesmo que mostres as lindas, bebe bem como gira Saia bordada, nas voltas do vira é sempre palada Farina, rodai e mexe os teus pés Verás que eles vão mostrar quem tu és Quando eu te vejo assim tão catica Essa é a minha tentação É essa varina bonita Que trago em meu coração Farina, pousa a canasta e vem Dar estas voltas comigo No fim do vira cai bem Eu depois casar contigo Vê bem como gira Saia bordada, nas voltas do vira é sempre palada Farina, rodai e mexe os teus pés Verás que eles vão mostrar quem tu és Farina, rodai e mexe os teus pés Verás que eles vão mostrar quem tu és Lisboa já pediu à Madragoa Que lhe desse um arco e um balão E já mandou dizer à moraria Para enfeitar o velho capelão E já mandou dizer à sua graça Para pôr à janela o manjerico ao luar E já pediu também aos seus poetas Para lhe chamarem a noiva do mar Lisboa está em festa Oh que cidade resta Que cada vez está mais bonita Já tem novas canções Tem árvores e balões E tem um vestido de chita Já calçou as chinelas E foi pelas vielas Enchendo-as com a sua alegria Lisboa está em festa Mas que cidade resta Que está mais nova dia a dia Aquela marinhagem lá da fama Já encheu as janelas de balões Lisboa já mandou pelas varinas Novas marchas E as suas canções Pintou o Santo António e o São João E bolos com o São Pedro Todos juntos num altar Mandou brilhar o sol sobre as colinas Espalhando à noite sobre elas no ar Lisboa está em festa Oh que cidade resta Que cada vez está mais bonita Já tem novas canções Tem árvores e balões E tem um vestido de chita Já calçou as chinelas E foi pelas vielas Enchendo-as com a sua alegria Lisboa está em festa Mas que cidade resta Que está mais nova dia a dia Já calçou as chinelas E foi pelas vielas Enchendo-as com a sua alegria Lisboa está em festa Mas que cidade resta Que está mais nova dia a dia Venham ver Lisboa Como vai bonita Como ela é guerrida Como vai airosa Toda ela sempre roa Pois mesmo de chita Fica sempre querida Parece uma rosa Arcos enfeitados Balões pendurados Cravos sardinheiras Versos manjericos Foguetes, fogueiras Muitos bailaricos Tudo mais é loa Tudo isto é Lisboa Olhem para a marcha Como ela entoa Aqui vai Lisboa Aqui vai Lisboa Toda a praltada Para o bailarico Com cheirinho a cravo E a manjerico Calçou a chinela Mirou-se no tejo Ele todo vaidoso Atirou-lhe um beijo Lisboa, linda velhinha Com tuas sete colinas Tens um trono de rainha Luzinhas brilhando Em lindos pastões Fazem-se aos três santos Bonitos altars Fungagas tocando Marchas e canções Eu sei lá de quantos Bairros populares Mas de todas elas Apesar de belas Fica sempre uma Na sua memória Não há mais nenhuma E o resto é história A marcha que voa É a de Lisboa Olhem para a marcha Como ela entoa Aqui vai Lisboa Aqui vai Lisboa Toda a praltada Para o bailarico Com cheirinho a cravo E a manjerico Calçou a chinela Mirou-se no tejo Ele todo vaidoso Atirou-lhe um beijo Lisboa, linda velhinha Com tuas sete colinas Tens um trono de rainha Tens um trono de rainha Anda a ver Lisboa Como está bonita Vestida de chita De renda e brocado Anda a ver Lisboa Namorando o tejo O tejo que vejo Um verde azulado Anda a ver os raios De ruas estreitas Onde tu espreitas A luz do ar E aquela torre Também estão lindas Dando as boas-vindas A quem vem do mar Ai, ai, Lisboa Lisboa varina Cidade menina Que Deus abençoa Ai, ai, Lisboa Ai, ai, Lisboa Lisboa bairrista E da albofadista És sempre Lisboa Ai, ai, Lisboa Oh, casta princesa Com toda a certeza Na tua beleza Tu és sem rival Ai, ai, Lisboa Lisboa Saudade Oh, minha cidade Tu és meu Portugal Oh, ela no alto E emprante e velho O velho castelo Que foi da Moirama E as escadinhas Que vão dar à Sé A crença e a fé Juntinho da alfama Sobe até a manção Olha o horizonte E verás a ponto O orgulho da greia De braços abertos Lá no outro lado Deus seja louvado Está o Cristo Rei Ai, ai, Lisboa Lisboa varina Cidade menina Que Deus abençoa Ai, ai, Lisboa Lisboa bailrista E da albofadista És sempre Lisboa Ai, ai, Lisboa Oh, casta princesa Com toda a certeza Na tua valência Tu és seu rival Ai, ai, Lisboa Lisboa, saudade Oh, minha cidade Tu és meu Portugal Quando vens para a rua Quando vens para a rua A cidade é tua Tudo segue a graça Dos teus passos Sejas rico ou pobre Sejas povo ou nobre Lisboa gravou-te os mesmos traços Vestida de chita Tu és tão bonita Parece estranhar alta costura E sempre que passas Alguém diz É Lisboa É Lisboa É Lisboa E eterna mulher Bela e feliz Canção do amor Da graça E da aventura Gira Com traje de varina E trança de menina Junto à porta do mercado Gira Vestidinha de saco Trapézio no casaco Sobe e desce o cheado Gira Há sol no teu olhar Tens na voz o cantar Do perdão que ressoa Ninguém te pode igualar Mulher de Lisboa Mulher de Lisboa No teu próprio pé Entras no café E até vais gritar no futebol Perdeste o sossego Corres para o emprego Sem medo da chuva E do sol Veio a tocar Puxas de um cigarro Tiras da malinha O teu jornal Amanhã começa Num sorriso É Lisboa É Lisboa Cidade mulher E paraíso Mulher Coração do nosso Portugal Gira Com trajo de varina E trança de menina Junto à porta do mercado Gira Vestidinha de saco Trapézio no casaco Sobe e desce o cheado Gira Há sol no teu olhar Tens na voz o cantar Do perdão que ressoa Ninguém te pode igualar Mulher de Lisboa Mulher de Lisboa Gira Há sol no teu olhar Tens na voz o cantar Do perdão que ressoa Ninguém te pode igualar Mulher de Lisboa 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 Amém. 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 Amém.